Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Cada doação é a oportunidade de transformar vidas e semear a esperança de um recomeço para alguém. Um simples gesto pode mudar o destino de muitas pessoas. Doar sangue é uma expressão máxima de humanidade. Procure o hemonúcleo mais próximo e agende a sua doação. Sangue é vida. Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue. Apoio, Rede Selinalta. Apoio, Rede Selinalta.